Uma competição mundial está mobilizando estudantes de cursos profissionalizantes de todo o país. É a WorldSkills, que acontece a cada dois anos. As relativas já estão sendo realizadas. Aracaju também cedia a disputa que vai definir quem vai representar o Brasil na Rússia em 2019. A concentração era tanta que nem deu para gravar entrevista. Também pudera. Qualquer descuido poderia fazer os competidores perderem uma grande oportunidade e colocar em prática o que foi visto em sala de aula valia uma vaga para a Rússia. Essa garotada precisa executar tarefas das profissões nas áreas da indústria e no setor de serviço. O Senai prepara um grupo de competidores. São feitas diversas provas seletivas. Primeiramente dentro dos estados de cada um deles. Depois, selecionados, eles vão para os nossos centro de treinamentos. E após um processo intenso de preparação, tanto técnica quanto também psicológica, eles irão compor a delegação do Brasil, que vai nos representar na competição internacional WorldSkills, que no caso agora vai ser em Kazan. A seletiva acontece até sexta em todo o país. Aracaju recebeu estudantes das ocupações de instalações hidráulicas e do sistema de estucagem. Ao todo, 15 competidores de 11 estados participaram da seleção de exigência internacional. Para os avaliadores, esta competição prepara para o mercado de trabalho. O que eles estão fazendo aqui é como se você contratasse um profissional desse para fazer uma instalação na sua casa. Então eles têm que ter outras habilidades. A habilidade de gestão, a habilidade de planejamento, a parte de relação de material, a habilidade de custos também, porque afinal eles hoje são competidores, mas amanhã serão profissionais. Apesar da capital sergipana cediar uma das seletivas, o estado se destaca em outras ocupações. De acordo com a gerente de educação profissional Senai Sergipe, dois sergipanos concorrem para uma vaga nas áreas de tecnologia da informação e na criação de jogos eletrônicos. Nosso aluno Gabriel, ele conquistou também o primeiro lugar e está agora se preparando com a certificação Microsoft para conseguir as últimas providências para entrar num outro tipo de treinamento, num centro de excelência especializado na área de TI, para poder representar o Brasil e trazer também um bom resultado. Descrevemos um sergipano, também em distância, na área de tecnologia da informação, e a ocupação em jogos digitais em 3D. É uma ocupação nova, despontando. As seletivas seguem até setembro e vão definir os 45 integrantes em diversas áreas da indústria e do serviço. As seletivas seguem até setembro e vão definir os 45 integrantes. As seletivas seguem até setembro e vão definir os 45 integrantes. E aí